Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges. Vamos continuar falando um pouco do resumo da obra O Maior Vendedor do Mundo, de Ogmandino. No pergaminho número 6, a dica é, mantenha o seu ânimo. Você tem que ter controle sobre as suas ações, o seu pensamento tem que dominar o seu corpo. Você tem que sempre pensar antes de agir por impulso. Mantenha o ânimo, isso é essencial para o sucesso do seu negócio. Meu, já pensou? Vamos supor que você tem uma loja física. Você vende CDs. Eu chego na sua loja, você está num dia mal, e aí você me trata mal, você atrai a sua negatividade para mim, e como que eu vou estar me sentindo? Com certeza eu não voltaria na sua loja. Então, ainda que você tenha problemas internos, você tem que separar o mundo pessoal do mundo profissional. Lembra que a gente falou disso um pouco antes? Então, baseie-se nisso para você controlar as suas ações. Mantenha a positividade, seja uma pessoa feliz, transmita felicidade, ainda que você não esteja bem. Tudo vai passar nessa vida, fica tranquilo. Então, esquece, pelo menos, dos seus problemas enquanto você está trabalhando. Se você for o sol, você trará calor para o seu ambiente de trabalho, você vai motivar as pessoas. E o Ogmandino também dá umas dicas de como você manter o seu ânimo. A primeira dica é, permita que seus pensamentos controlem as suas ações. Lembra do estado de êxito que a gente estava falando lá no comecinho? É isso. Seu pensamento tem que controlar seu corpo, não adianta ser impossível. A segunda dica é, quando você se sentir muito confiante, muito tantã, né? Porque todo mundo tem uma fase boa na vida que dá tudo certo, mas lembra daquela vez que você fracassou. A segunda dica é, quando você estiver muito confiante, né? Todo mundo tem uma fase boa na vida que, incrivelmente, dá tudo certo. Isso é muito bom. Mas lembre-se dos seus fracassos. Isso vai te deixar um pouco mais cauteloso. Porque, às vezes, o excesso de confiança pode cegar a gente. E a terceira e última dica que o Ogundi não é, tolere insultos. Quando as pessoas são grossas com a gente, são ignorantes, arrogantes, é um conteúdo delas. Elas são tão frustradas que elas querem transmitir as frustrações delas para outras pessoas e elas querem atingir você. Mas você não vai cair na ladainha dela. Você vai tolerar isso, você vai encarar esses insultos com amor. O amor é a resposta para todas as coisas. Se você não der bola para a arrogância dele, para o insulto dele, ele vai se sentir mal. Você não precisa repreendê-lo, porque ele quer que você caia na dele. Mas não, você não vai cair na dele. Você vai encarar isso com amor. Você vai ser tolerante perante essa desventura. Bom, pessoal, a gente fica por aqui no pergaminho número 6. Fica ligado nos próximos vídeos, que tem mais 4 segredos dos últimos pergaminhos. Um abraço e até a próxima.